Mais um trabalho realizado com sucesso pelos policiais do BP Cães. Eles conseguiram localizar mais dois laboratórios na favelinha no recanto das Emas. Contaram com o apoio dos cães, Brax e Diana. Tinha de tudo, maconha, crack, rupinol, até lança perfume. Durante um patrulhamento que os policiais do BP Cães conseguiram localizar esses dois laboratórios. Eram dois barracos utilizados justamente para esconder as drogas. Os policiais conseguiram identificar esses dois lugares com a ajuda dos cães, Diana e Drax. Ao soltar os cães, primeiro a cadela de ama e posteriormente o Drax, e foram encontrando os barracos, indicando os barracos. Aí tentou ver se faz contato com o proprietário, mas nenhum deles estava habitado, somente a droga guardada nesse local. O primeiro barraco, além de esconder a droga, também era utilizado para embalar o que eles iriam vender. Algumas porções já estavam prontas para serem repassadas para frente. No primeiro barraco foi encontrado crack, rupinol e maconha. Era um local usado para embalar essa droga? Exatamente. Na gíria deles lá, que eles falam que é indolar a droga para a venda. E posteriormente, no segundo barraco, foi encontrado um galão de 20 litros de cloroforma, que é para fazer o lança-perfume ou loló, conhecido aí vulgarmente na rua, e 320 gramas de cocaína. Ou seja, tinha de tudo ali, eles usam esses barracos justamente para deixar a droga e assim fazer a venda mais rápido. Exatamente. E aproveita ali da humildade de certas pessoas que moram ali, para fazer isso aí. Enquanto os dois barracos estavam vazios, então você não sabe quem é morador, e acontece esse tipo de tráfego intenso nessa área. Tudo foi apreendido e apresentado aqui na Delegacia do Recanto das Elas. DF Alerta falou. Está falado.